Fala em mim Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez, quando foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez, a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força dessa moça me fazer feliz Que o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lixo Foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria O meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu O meu jardim da vida ressecou Morreu do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Papa, paparara Pa, papa, reparara Papa, farara Blá, lá, 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 lá Blá, lá, lá, láha Amém.